O homem que foi preso na tarde de quarta-feira aqui no município de Alto Garças suspeito de cometer alguns furtos na nossa cidade já possuía uma ficha criminal extensa até por estupro ele respondia além de ter rompido a tornozeleira eletrônica Nossa equipe conversou com uma delegada de polícia civil do nosso município que nos traz mais informações voltadas a este fato Nós tomamos conhecimento de que várias residências da cidade haviam sido furtadas e os investigadores aqui fizeram diligência e conseguiram uma imagem da câmera de vigilância de uma das casas a câmera focou bem o rosto do criminoso e eles saíram à procura dele e conseguiram abordá-lo, conseguiram abordar um cidadão, a polícia militar na verdade que abordou um cidadão com as características parecidas e ele veio à delegacia para prestar esclarecimento sobre o furto mas aqui na delegacia nós constatamos que ele tinha um mandado de prisão em aberto então ele foi preso inclusive a ficha dele, ele é um cidadão de alta periculosidade ele já foi condenado por roubo por estupro e então atualmente ele segue preso em razão do cumprimento do mandado de prisão E esse suspeito ele não é natural aqui da cidade de Alto Garças? Não, ele é de Rondonópolis esses crimes que ele praticou foram praticados em Rondonópolis estupro, roubo e ele estava aqui na cidade praticando furtos acho que ele veio para a cidade só para esse motivo E ele também estava fazendo uso ou tinha um mandado para estar usando o uso de tornozeleira eletrônica Isso, ele rompeu a tornozeleira eletrônica e estava praticando crimes então nós comunicamos o juízo e hoje ele se submeterá ao diante de custódia para verificar se ele vai ficar preso ou não em razão disso E também na tarde de ontem outros mandados de prisão foram cumpridos aqui em Alto Garças? dois mandados de prisão foram cumpridos justamente por romper tornozeleira eletrônica eram pessoas que estavam tornozeladas e que não estavam cumprindo a determinação judicial E quando há esse crime de rompimento de tornozeleira eletrônica quais são os principais procedimentos aí da polícia? Aqui a gente dá cumprimento ao mandado de prisão recolhe ele ao cárcere e o fato é comunicado à justiça e aí é o juiz que decide qual procedimento irá ser tomado se só substitui a tornozeleira nos casos de menor periculosidade ou se ele mantém a pessoa presa já pelo descumprimento não só da determinação de andar com a tornozeleira mas também em razão da periculosidade dele periculosidade social dele como no caso desse cidadão que está preso agora que ele já praticou vários crimes violentos e estava praticando outros crimes aqui na cidade E quando houve o interrogamento com esse suspeito ele chegou a confessar algum desses possíveis furtos que ele teria cometido, delegada? Não, ele é uma pessoa bem experiente e ele manifestou o desejo de permanecer calado então assim, ele é uma pessoa que conhece o procedimento policial e não quis declarar nada mas como nós temos essa imagem e a imagem dá pra ver, dá pra comparar o rosto dele com o rosto da pessoa que furtou a residência ele vai ser indiciado em inquérito policial Agora o procedimento é por conta do juiz que vai decidir sobre a soltura ou não do mesmo Isso, ele vai ser encaminhado agora à tarde à audiência de custódia e o Poder Judiciário vai determinar se ele vai ficar preso ou não porque com relação ao furto que nós estamos apurando aqui ele não foi pego em flagrante porque os furtos foram dois dias atrás então nós não pudemos prendê-lo em flagrante em razão do furto mas como ele já tinha esse mandato de prisão em aberto, nós demos cumprimento a ele e aí